Meus amigos, senhoras e senhores, adultos, crianças, em geral, vem aqui, fala aqui, segundo vídeo, segunda parte. É uma frase muito boa, é um texto muito bom, que eu mesmo escrevo, falta as coisas de nós também. Vamos lá. Não cega, para, as coisas simples. Isso pode ser um grande perigo, por ter a possibilidade de ver as pequenas alegrias da vida. Fique atento ao seu dia a dia, se abra para a beleza que a vida lhe dá, mesmo com problemas, há dias chuvolos, e ainda assim, a vida é rara e é um presente. Aproveite. Então, colocando aqui, são as provas da realidade que acontece no dia a dia. Então, se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa para falar, se abra, primeiramente com ele, com seu pai, que é sua mãe, e quem for seu parceiro, é sua parceira. E sua família, com você mesmo. E também, tem ali, uma das frases, as palavras, falando bem devagar, respirando, pensando. Então, de todas as perguntas, eu escolhi essa, para passar uma mensagem para vocês, de não estiver incentivado, incentive, pé no chão. A vida está aí, para assistir a oportunidade, como dá para mim, como que vai me dar muitas melhores, como, tipo assim, não estou muito triste, mas eu estou com o pé no chão, me mandaram embora, por injustiça, deles, os grandões, mas eu estou firme, graças a Deus. Vem aqui, estou botando um currículo, de boa, vamos lá, sou o cara muito pontual, responsável, e ele está me dando essa oportunidade. Quero sempre agradecer, não desiste de nada, sou o cara que eu sei que estou incentivando a mim mesmo, sou o cara que eu sou pensamento positivo, alto astral, sempre feliz, nada me deixa triste. E dizer, rapaz, eu vou abençoar a mim, a vocês, a todo mundo, é só acreditar, em si mesmo, estiver chovendo, sol, frio, calor, em frente. A vida é assim, você enfrentar, sem você baixar a cabeça, o importante é isso. Quem poderá também, vir também, falar no meu vídeo no YouTube, no meu canal lá, é Thiago M.3, com TH, vou repetir de novo, Thiago M.3. Poder lá, em cada vídeo que for acessar, quem for se inscrever, vai ter vários vídeos meus. Poder comentar lá embaixo, dar um link, não agradeço. Poder divulgar, passar para amigos também, vou agradecer, melhor ainda. Quem poderá me acompanhar no Instagram lá é morais7147, tudo junto, morais7147. Meu Facebook também está lá, Thiago Moraes. Quem poderá acompanhar o meu trabalho, só me ver treinar. Que é a musculação. O que eu faço? Treino todo dia, dieta, suplemento. Estou fazendo isso aqui. Vai tudo certo para mim. Então, quem me ajuda me orientando, mas tiver alguém que possa dar uma força. Pô, aquele rapaz é bom. Ele é especial. Ele é diferenciado em tudo que faz. Vamos trabalhando com a vida, falando com a família, amigos. Ninguém me odeia, todo mundo gosta de mim. Como que eu gosto das pessoas que querem meu bem? Quem não quer meu bem? Traga na mão de Deus. Que Ele faz o melhor para cada um, para cada ser humano. Valeu, agradeço. Muito obrigado. Ah, também. Deixar meu telefone de contato aí. Tá, mora no Rio de Janeiro. 993 40 51 51. Vou repetir. 021 993 40 51 51. É do Zap também. Valeu, boa noite. Deixar meu telefone de contato aí.